Ai viado Bom, tamo aqui diretamente do estúdio da MB News Campeonatório Secreto, estúdio 2 Tamo recebendo aqui MCLS Diretamente de São Paulo, capital E é aquele jeito, não é capital não Tu é São Caetano, né? Não, na verdade eu sou do RUD Aí os caras, os amigos que é de São Caetano Vai ficar mais São Caetano, tá bom do que no Ah, tem tabu da serra ali, né? Tá bom, não, sem ser tabu da serra Tá bom é uma... Uma quebrada, né? É, é uma quebradinha lá Lá de São Caetano Não, pra lá de São Caetano Ih, então eu não sei, vou me perder ali Vou me perder Rapaziada, apesar que eu já fui pra São Caetano várias vezes Do lado da Baixada, ali em São Bernardo, ABC, Paulista Mandar um abraço pra todo mundo da ABC Que eu tenho vários fãs que me chegam no direct Na página do Instagram Pode compartilhar e se inscreva no canal de RUIVA aí Quem não tá se inscrevendo aí, né, ainda Quem não tá inscrito Pode se inscrever E eu tenho o maior carinho aí pelo pessoal da ABC E Santa André também, né? Ali perto, né? Tudo ali do lado Pode dar hora E tu é irmão de me seguir? Você é louco, não Não, pior que essa história vem desde quando eu era criança, né? Porque quando eu tinha... Eu sempre cortei muito, eu descolori o cabelo Ah, então tá parecendo o Felipe Neto agora Então, já falaram isso também já Tirou o boné o Felipe Neto Não, 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 não Eu ia me seguir Eu vim... Eu vim daí... Desde que eu tinha 11 anos Eu descoloria, pá Mano, eu chegava na festinha E na escola os caras, caralho, eu ia me seguir Não sei o que ela fazia até montagem, mano Eu imagino É até montagem do bagulho É o bullying que ele sofre, né? Aí, eu sei que... Não dá, não dá não, velho Ó, o LS, o Lucas aqui, mano MC LS Tu trabalha com festas, né, mano? Também É, na verdade... Tu dói, tu gosta de festa É, não, tá ligado, né? A vida... A vida... O que que é a vida? É a diversão, né? A diversão dele A festa Tá bom Fala aí Não, a gente é... Plamou tentar uma balada em São Caetano Qual que é o nome da balada? Utopia Ruka Lounge Utopia Vai ter a baile do Poderoso lá do Rodrigo, né? Vai ter a festa do aniversário Vai ter aniversário do Rodrigo da GR6, inclusive É hoje Tá feliz com o Corinthians É hoje? É hoje É hoje Fudeu, modinha Hoje... 27 MC confirmado Bixi, MC pra caramba, irmão Vale do DJ K Tá que nem feijoada, o bagulho O bagulho tá louco É aquela feijoada, lá Fudeu, né? Fudeu, fudeu um montinho Não, hoje Eu não vou poder ir pra balada Hoje que estamos aqui trabalhando Vou ficar até tarde Que eu tô terminando vários beats de trap Fazendo vários funk E não dá A gente fica aqui a noite toda Mas eu desejo boa festa lá Porque é a festa do padrão Festa do Rodrigo Aniversário do Rodrigão Eu fiz aqui o... Vamos quebrar uma música Eu fiz aqui na Fantástica Antiga Fantástica Na Titânio E é legal que você entra no baile já Ah, é da hora, né? Foda que é um mundo Que você já tem contato ali também, né? Vai estrear a música já na balada Ah, se Deus quiser Legal, legal Ele veio gravar um trampo aí Vamos estar lançando as plataformas digitais Na página do J. Ruivo No canal do J. Ruivo Já gravamos web E é daquele jeito Vocês vão conhecer Moleque Tranetudo Quantos anos tu tem? Tenho 18 Pô, moleque grandão Dezoito anos, hein? Cara, eu tô 20 anos mais velho que tu Fudeu, mochinha Ó MCLS de J. Ruivo Aguardem lançamento pesado Certo? Música bacana Vai tocar nas baladas É música pras baladas Já vai lançar Vai pro verão também Vai pro verão Já vai lançar na balada dele Lá em São Caetano E qualquer ano eu vou Tomar um drink lá Vamos lá Tô com mais um convidado Legal, legal Mano, já aproveita Já deixa o recado pra galera aí Já deixa um salve aí É, então Começando agora Mas é aquilo que falam, né? Funk não tem classe O que importa é você dizer de coração E não tem isso de tempo não Não tem Não tem nada É você acreditar no seu sonho e seguir Entendeu? Então começando agora Vamos ver se vai virar Se Deus quiser vai virar Fudeu, hein, modinha Já foi E manda um abraço lá Pro pessoal da balada Vai deixar o salve Não é na lista DJK DJK que me ajudou pra caralho Ah, ele falou DJK O Edson Caetano, né? São Caetano Alô, DJK Tamo junto E é isso aí Vamos colar todo mundo E fazer um barulho gostosinho Que é isso que importa, né? Legal, irmão Satisfação pra gente conhecer Valeu, rapaziada Tem um DJ aqui, ó O DJ também aqui, ó Produtor Bagulho, ficou doido Aguardem lançamento DJ Ruivo, LS LS, DJ Ruivo Fudeu, modinha Boa!